A polícia municipal está recolhendo as coisas deste senhor Olha, agredindo o senhor Não sei o que ele fez, ele estava com as coisas dele ali Eu acho que eles estão apreendendo as coisas do cara, do senhor Esse senhor ele está aí há dois anos já Ele fica ali com as coisas dele Estou a gravar este vídeo na casa de banho Porque de repente posso ter que vomitar Já que estou enojado com as imagens que vi E depois de, pelos vistos, nem sequer ter direito a falar Lá vai o senhor, algemado Conduzido por dois agentes, a pé Até à esquadra da polícia Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira Nem irá ser a última, porque o senhor é persistente A última vez que este senhor é algemado Levado para a polícia e volta para a frente da Câmara Municipal de Sintron Tem todo o direito de estar Porque Portugal ainda é um país livre Embora haja conselhos Que são dirigidos por pessoas que vieram do Estado Novo Fascista Mas Portugal não é uma república fascista E a prova disso é que à frente da Procuradoria-Geral da República Está um casal a manifestar-se Será há 13 anos, como diz ali? 13 anos? Não, não é há 13 anos Vejam esta foto Nesta foto, como se pode ver em cima Já lá estão Há 16 anos Acontece que esta fotografia foi tirada no início do ano 2017 Portanto, há quase 20 anos Que estes dois senhores ali estão a manifestar-se À frente da Procuradoria-Geral da República E nem a chuva os tira de lá Porque quando chove Cobrem aquilo com um plástico E ficam eles próprios por detrás do plástico Exatamente à porta de entrada Por onde passa a Procuradora E todos os procuradores que lhe antecederam Nenhum deles chamou nenhuma polícia Nem municipal nem nada Só em Sintra É que um fulano, ainda por cima um forasteiro Um gajo que foi trazido pela mãozinha do PS Aqui para Presidente de Câmara Quando não gosta do que vê Chama à Polícia Municipal E o que é que ele não gosta de ver? É isto No fundo, como cartaz até é bem menor Daquele que está à porta Da Procuradoria-Geral da República em Lisboa Só que em Sintra Em Sintra, este cartaz incomoda O Sr. Presidente E realmente Um sem-abrigo e doente oncológico Vir-se queixar Exatamente para o sítio Onde o Sr. Presidente Estaciona O Mercedes topo de gama Pago por todos os munícipes E agora também mais esta Bombazinha da Mercedes Que chegou à coisa do mês Também pago com o dinheirinho dos munícipes Ah, isso é que não pode ser E já que os munícipes estão a pagar Que paguem também a Polícia Municipal Para fazer aquilo Que o Sr. Presidente Acha que deve ser feito Pois Agora Aquilo que me noja É a atitude da Polícia Municipal Eu sei que a Polícia Municipal É um genérico Não é uma polícia É um genérico Da PSP Não pode ser Continuar a ser Uma guarda pretoriana Sintra Isto é uma vergonha Uma vergonha Para o nosso concelho A forma Aliás É um cidadão brasileiro Que mandou estas imagens Eu espero ansiosamente o dia Em que os Sintrenses Possam fazer isto Carregar No Ococlismo E mandar a porcaria toda Para fora de Sintra